A gente vai passar agora para o segundo quadro, nos mais esperados do programa, que é o perrengue cirúrgico. Meu Deus, hein? Quem vai começar ainda? Meu Deus, hein? Quem vai começar com esse? A gente quer contar uma situação inusitada que aconteceu na nossa carreira cirúrgica aí, né? E que tente deixar um pouco mais leve a situação. Fala, Flavinho. Putz, eu já tive vários, né? Acho que todo mundo aqui, né? Nossa vida é um perrengue cirúrgico. Você é mais velho, né, amigo? Basicamente, eu acho assim, isso é uma coisa que eu sempre falo muito com o Nilo, né? A gente, quando eu pensava num cirurgião, antes, eu olhava um cara que era mais velho, né? Tudinho, né? Com óculos, cabelo branco. É, e eu sempre, como paciente, também fui assim, né? A minha avó, desculpa te cortar, ela também é assim. Ela sempre me incentivou. Não, filho, vai lá, isso aí, tá começando de carreira, vamos nessa. Aí ela passa em algum médico dela, passa em um cardiologista novinho, parecendo que eu não sabia nada. Eu falei, pô, vó, eu sou novo também. E daí, o que pega aqui, eu sempre tenho essa discussão com o Nilo. Eu falo, meu cara, a gente às vezes é muito novo pra fazer o que a gente tá fazendo e estamos fazendo bem, né, meu? Imagina eu, meu nome, Nilo, aí o cara, hoje em dia, enfim, em rede social, né, o paciente vê sua cara antes, mas o paciente vem, ah, do indicador, ah, passa lá com o doutor Nilo. Pô, você pensa Nilo, você pensa um senhor, um cara idoso. O senhor Nilo. Você tem a vantagem. Ó o senhor Nilo. Você tem a vantagem. Você tem a vantagem. O cara calma, o cara calma. Ó o senhor Nilo. Mas aí chega o cara novão lá, enfim. Mas eu acho que a coisa tem que ir, né? Chega um momento da vida que acaba diferenciando os homens e os meninos, né? Sim, com certeza. E eu acredito que na vida a gente tem vários muros, né? Eu sempre falo isso quando a gente vai falar lá no programa de pós-graduação que a gente trabalha lá, que o pessoal tem medo, né? Sim. Todo mundo tem medo de começar. Putz, meu maior esperenho, primeira cirurgia da vida, né? Que eu acho que, meu Deus do céu. Acabei a residência em 2015, meu. Eu trabalhava num grupo grande aí que a gente... Conhece, né? Todos conhecem aí, é. E, meu, quando você trabalha com uns caras bons, você acha que você é até bom também, né? Mas... Tem essa. A referência é essa. A referência é essa, né? Se você não acha, você pelo menos se sente. É. E daí eu fui operar com o Rodrigão, o Inácio, né? O Inácio é meu brother de vida também, meu padrão de casamento. E aí a gente foi operar a nossa primeira ortognástica junto, cara. Sei lá. Junto, assim, primeiro caso nosso, sozinho. Sem... Sem nenhum chefe. Sem nenhum chefe, né? Porque a gente já opera desde 2013, 2014, com os chefes lá. Mas o primeiro caso sem chefe nenhum. E a gente foi no hospital famoso em Moema lá. Hospital. Todo mundo conhece de Moema. E o anestesista era nosso amigo. O Beto. Betão aí. Um abraço aí para o anestesista Beto. O Beto está comigo direto no São Luís lá. E até hoje, quando ele me vê no corredor, ele não quer mais fazer anestesia para mim, cara. Por causa da primeira cirurgia lá da vida. E, cara, faz um tempo. Porque eu nem sei quanto tempo já que tem aqueles cinemas lá. Com a sala VIP. Sabe? Mesa VIP lá, que você senta no cinema. Faz tempo isso aí. É. Caramba, estou sem microfone. Desculpa. E o Beto tinha comprado, na inauguração do Cinemark, da sala VIP. Era 2015, eu acho. Imagina. Comprou a mesa lá, o VIP. O ápice da sala VIP. Foi para o Rodrigão assim, cara. O VIP da sala VIP ele comprou. Quanto que é o tempo de cirurgia? Aí o Rodrigo falou, uma hora e meia. Ortognática. Uma hora e meia, cirurgia. Ortognática. É. Uma hora e meia. E eu não sabia, né? Sei lá. Tempo é uma coisa que para mim é relativa. O importante é a gente fazer a coisa boa. Com certeza. Mas, putz, lógico que tem cirurgias que demoram mais. Tudo mais, meu. Nunca que a gente ia fazer a nossa primeira cirurgia. Meu, né? Com aquele... Não o medo. Primeiro em uma hora e meia. Porque o medo a gente não tinha. Porque a gente ficou planejando o caso... Planejando o caso, sei lá, cinco mil vezes, cara. Porque você fala, meu Deus. E vai e volta e marca e desmarca a cirurgia. Não está na hora. E esse caso está lindo. A menina está feliz. É. Está super feliz. A paciente, meu. A gente pactou, sei lá, 15 milímetros da maxila da paciente. Putz, movimento difícil. E aí, o que aconteceu? E aí, cara, uma hora e meia de cirurgia. Cara, foram, sei lá, sete horas de cirurgia, né? Aí, imagina. E daí eu lembro que a anestesia ficava assim... Amor, amor, eu acho que os caras estão terminando. Deus... Ele perguntava... Ô, e aí? Quanto tempo? A gente... É o Rodrigo. Mais meia hora. Nada, cara. Não tinha nem feito um lado. Parece em locador de videogame. Não, é caos, né? Caos, caos. Eu tenho uma parecida, cara. Quando eu tinha... Logo que eu comecei a operar sozinho, assim, eu também trabalho numa equipe bem conceituada. Trabalho com o Marcos Pita, que é um pai pra mim, um queridão. Um beijo, Pita. Vai vir aí, vai vir aí, hein? Não, mas é... Não. Daí eu fui fazer um caso, cara. E ele falou, meu, não vai fazer esse caso sozinho. Porque ele ia viajar e a paciente só podia aquele dia. Eu falei... Não, Pita, acho que dá pra fazer e tal. Daí eu fui pra Santos operar lá em Santos. Então, ele já começou aí. O hospital eu tive que levar uns amigos pra operar. E o hospital totalmente fora da zona de conforto naquela época, né? Eu costumava operar mais aqui em São Paulo. E é o que conta, né? Pô, demais. Tudo conta, né? Nem o anestesista. Geralmente a gente só faz com o anestesista nosso. Esse dia era com o anestesista da casa. Daí, cara, um dia antes da cirurgia eu tava fazendo planejamento, não. Tava conversando com a mãe, explicando, orientando e tal. A mãe começou a chorar. Do nada, assim. Começou a chorar. E o Nick deve ter chorado junto. Não. Daí ela... É, eu sou chorão, você sabe, né? Daí ela pegou, mas eu chorei depois. Daí ela pegou e começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu não quero que minha filha opere. Só que ela, cara, era um caso, assim, muito grande. Uma classe 3 muito grande. Então ela precisava muito operar. Eu não quero que minha filha opere. Não quero que minha filha... Eu falei, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Amanhã a gente vai estar lá pra cuidar dela e tal. Beleza. Resumindo, chegamos no hospital lá em Santos. Meu, instrumentadora aqui. Meu, minha irmã, Josi. Um beijo, Josi. Tava lá, cara. Foi pro hospital com a caixa de instrumental. Caiu no meio da rua. Meu Deus. Coitadinha. Se machucou, já começou a ir. Entredito. Meu, daí entramos lá. A empresa tinha ficado de levar o material dele pra Santos. Porque como eu conheci o pessoal aqui de São Paulo, o menino e tal, eles falaram, não, a gente vai levar. Cheguei lá na cirurgia, esperamos, atrasou um pouquinho. Cheguei lá, cadê a caixa dos caras? Não tinha caixa. Daí, liga pra um, liga pra outro. Meu, eu passo um tempão. Quando a gente vai ver, os caras tinham mandado pra um outro hospital. Meu Deus. A caixa com os instrumentais. Com os instrumentais. Daí, meu, vem a caixa. Daí, beleza. Mas a tua caixa veio? Não, a minha caixa veio. Não veio a caixa da empresa com um placa para a cura. A gente só joga com a própria caixa, né? Igual a chuteirinha do Bebeto. Total. A chuteirinha do Bebeto. Se já tá fora do seu hospital, sem sua caixa, aí não dá, né? Daí, cara, chegou lá. Daí, eu já fiquei assim, meu, a Josi caiu. O hospital aqui em Santos. O Peter falou pra eu não pegar sozinho. Você viu a Lua? Tem que ver a Lua. Tem que ver a Lua. Eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Eu peguei e falei assim, não, se tiver mais um sinal, eu vou cancelar a cirurgia. Meu, dito e feito, cara. Demorou um tempão. Conseguiram pegar a caixa. Trouxe a caixa. Daí, a gente tá pra começar. A paciente entrando na sala. A instrumentadora, não a Josi, a outra instrumentadora da empresa, foi ligar o... Foi ligar o motor na parede. Ligou no... Era 110, ela ligou no 220. Queimou o motor. Você já começa perdendo de 3 a 0, né? Porque o pessoal tava com todo material aqui em São Paulo. Imagina vir daqui de São Paulo pra lá. O paciente já tava anestesiado? Não, não tava anestesiado. Daí, eu peguei nessa hora, eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Não tem porquê, né? A nossa cirurgia é aquilo que a gente fala. A nossa cirurgia é uma cirurgia que não é urgência. A cirurgia ortognática. Então, não tem necessidade. Não tem porquê a gente não esperar pra um momento mais adequado. O nome já disse, cirurgia letiva, né? A gente vai eleger o melhor momento pra fazer ela. Não, e o perrengue. Isso daí foi perrengue, mas o pior, cara, é que o que eu comecei a pensar? Comecei a pensar na mãe da menina, né? Sim. Eu falei assim, cara, como que eu vou falar pra mãe da menina que chorou ontem, que não queria que a filha operasse, que eu não perei? Daí, cara, eu comecei a ficar... Falei assim, meu, que Deus me dê as palavras certas. Fui falar com ela, falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu achei mais adequado a gente esperar um próximo momento e tal. Ela começou a chorar de novo, me abraçou, daí eu abracei ela e falou, doutor, ela só vai operar com você, mas eu tô muito feliz de você ter decidido isso e ter esperado. Eu acho que não era o momento mesmo, agora eu tô confiante, vamos lá. E, meu, a menina tá assim, maravilhosa, feliz da vida. Isso é legal, é a atitude de tomada na hora do perrengue, né? Porque você pode falar, não, vamos insistir, vamos insistir aí nessas que dá ruim, né? A gente recebe sinais do universo. Você recebeu cinco. E a gente tem muita coisa pra se preocupar, eu acho, né? Quem vê a gente no consultório, em rede social, a rede social tá aí pra, meu, pra gente mostrar o que é bonito, né? É lindo. Mas eles não sabem o tanto de noite que a gente passa sem dormir, né? Eu não sei vocês aí, mas, meu... Com certeza. E não de preocupação, mas você passa porque caso que você vai operar, você fica pensando e aquilo... O preparo que tem previamente a cirurgia. E daí é um cuidado que você tem que ter, o hospital que você elege pra operar, né? Porque o paciente, teoricamente, acho que o hospital é a extensão do nosso consultório. Então, você que tá indicando, né? O lugar. Então, assim, tem o cuidado com a tua equipe lá, pra todo mundo tá na mesma vibe ali, de fazer o movimento cirúrgico, de trabalhar bem. O Nilo sabe aí que a gente dá as cabeçadas lá sempre pro bem do paciente. Então, é muito fator, né? Que acaba contribuindo aí pro bem e pro mal, né? Então, tem coisa... Às vezes é melhor abortar mesmo do que fazer. Não, cara, imagina, acontece alguma coisa. Tem que ter responsabilidade, né? Nessas horas, né? Isso de consultório, né? Também é engraçado. O meu perrengue cirúrgico, ele começou no início da carreira. Quando eu terminei minha residência, é muito comum a gente entrar em alguma equipe de cirurgiões mais experientes pra começar a ter um volume maior, né? Você ir ganhando mais mão que a gente chama pra ir fazer. E assim que eu saí da residência, eu fui pra uma equipe também de cirurgiões aí, também renomados. Tivemos todos sortes em relação a isso, né? A gente teve uma base muito boa, não só na residência, como pós ela. É, não é sorte, né? Não é sorte, né? É, foi buscado, né? Só que eu fui um pouco diferente, porque eu com quatro meses com essa pessoa, eu falei Ah, acho que eu já consigo fazer tudo sozinho. Sempre, só claro. Não, já consigo, não, deixa comigo, né? E aí, eu ainda trabalhando com essa pessoa no consultório dele, um monte de paciente lá, fazia um monte de cirurgia por mês, né? Aí eu falei, não, já consegui juntar um dinheirinho aqui, vou montar meu consultório, né? Procurei ver de montar um consultório em si, achei que era muito caro pra mim na época, e entrei de sócio numa clínica médica, né? E aí montei a minha salinha dentro dessa clínica médica, né? Aí fui, peguei dinheiro, coloquei, investi lá e tudo mais, os aluguéis. Quando eu sentei na cadeira no primeiro dia, eu falei, agora eu vou estourar, agora vai chover paciente, agora vai dar tudo certo. Um dia, ninguém, dois dias. Cara, três meses sem atender uma pessoa. Não tô falando de cirurgia, não, tô falando de atendimento. Isso é bom, Magrinho, pra falar pra quem tá começando, né? É, então você que tá começando, meu amigo. Não, e o que era engraçado, quando eu saí dessa pessoa, eu fui altamente criticado, porque ela falou assim, você é louco, você tem que ficar comigo dois, três anos, você pra ter a agenda que eu tenho, vai demorar dez anos pra você ter esse ritmo de pacientes, você tá sendo precipitado, mas alguma coisa me dizia que eu precisava alçar meu voo. Mas foram três meses de perrengue, as contas vindo, tudo vindo, todo dia eu dormi com aquilo na cabeça, falando assim, caraca, será que eu não devia ter saído, será que eu fiz certo e tudo mais? Aí depois de três meses veio o meu primeiro paciente que já caiu em cirurgia. Deu tudo certo. Aí eu falei, agora eu vou estourar, agora eu vou onde anda. Mais dois meses sem atender ninguém. E quando esse paciente foi marcar na agenda? Você falou, ó, amanhã tem horário? Ou você falou, putz, só daqui uma semana? Ótimo, infelizmente não dá. Só daqui uma semana. Não, acho que eu não tinha nem noção disso. Valoriza, né? Livre, livre. A pessoa ligava lá, pode atender meia-noite? Não, meia-noite tem vaga. Tem. Não, tem, meia-noite tem vaga. E aí mais dois meses sem atender ninguém, aí depois as coisas começaram a melhorar. Então, esse perrengue que a gente passa no início da carreira, né? Todo mundo já passou. E eu creio que seja muito importante pra gente construir o nosso caráter, né? Nosso gênero. Não, eu e Nilo, a gente tem várias, né? Da residência deve lembrar alguma, né, Nilão? Cara, da residência tem várias. Mas tem uma que foi logo após a residência. Me formei, fui fazer uma cirurgia num hospital. E eu lembro que era a primeira semana de janeiro. Tava todo mundo viajando. O Flavinho tava viajando, o Flavinho sempre me ajuda. Mó galera viajando. E vai, né? Vai sozinho. Aí eu chamei um colega. O colega é um figura. Vai vir aqui também, o cara tem muita história. Depois ele vem aqui e conta a parte dele também. Mas, enfim, aí a gente tava fazendo a cirurgia e a gente usa motor, né? Pra, enfim, fazer os cortes no osso, enfim. E aí eu falei pra ele, cara, pisa o motor que o pedal do motor não chega do meu lado. E eu que tava fazendo a cirurgia. Ele tava como auxiliando a cirurgia. E aí, beleza. Ele apertando. E aí ele não sabia apertar porque ele tava na residência, que era o motor mais antigo. Era o motor de mão. E aí ele, putz, mas não tá índios daqui. Aí a instrumentadora lembra que falava, doutor, é igual carro. Pisa que acelera mais. E aí o cara não sabia dosar. Eu falava, calma, calma. E, puta, a broca fritando. Eu falei, calma, calma, cara, calma. Aí ele nervosão, assim, na cirurgia. E aí a gente tava. Tinha uma compressa. Compressa, pra quem não sabe, é tipo uma gase grande. É um paninho, né? Um paninho estéreo, né? Isso, um pano estéreo que tem no centro cirúrgico. E aí o pano tava com os materiais em cima, os materiais da cirurgia. E o pano tava com um pouquinho de sangue. Aí, imagina, eu com o motor. Que o Bill. O figura apertando. E eu falava, vai na manha, vai na manha. Aí eu... Eu acho que eu não sei quem é, mas eu não sei. Não lembro. Eu tava viajando. Aí, cara, eu falo, bonitão, vai na calma aí, vai na calma aí, vai na calma aí. Quando a gente tá ali na hora da cirurgia, a gente tá com o motor acionado. Eu dei o motor pra instrumentadora. E o colega ainda tava pisando no motor. Ele parou de pisar, colocou em cima da compressa, que tava com os instrumentais. E aí, a compressa girou no motor, enroscou no motor, todos os instrumentais caíram no chão. Aí a cirurgia, a gente teve que parar ali, não dava pra continuar. A sorte que tinha uma caixa dentro do hospital. E a gente conseguiu pegar uma caixa dentro do hospital pra terminar a cirurgia. No final deu tudo certo. A caixa devia ser do Magno. O Magno é dono dos hospitais de São Paulo, o dia C, é uma caixa dele. Não, o Magno é dono de várias coisas, né? Calma, vai com calma. E você, dando jeito do seu corpinho. Tem colégio com o nome Magno, transportadora com o nome Magno, fábrica de armas com o nome Magno. Ração de cachorro com o nome Magno. Esse nome é importante. Quando a gente entra em cirurgia, 95%... Sorvete com o nome Magno. 95% é o Samuel contando história minha pra instrumentadora que vai no dia. É, 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 bata. Eu já tô cansado das histórias já. Ele conta e morre de rir do mesmo jeito. Meu perrengue cirúrgico foi também no início da vida cirúrgica de residência. É, primeiro, nordestino que nunca tinha tomado avião na vida. Chega em São Paulo, vim de carro. Para. Vim de carro. 73 meses de viagem. 3 mil quilômetros vim de carro com os... Não é porque você tinha medo de avião? Não. Não, porque a gente tinha dinheiro pra pagar a cegunha. Aí eu vim despedindo. Sei lá. História do Samuquer. Então, assim que a gente chegou aqui em São Paulo, eu tava... Eu cheguei em fevereiro. Land Rover, verde Land Rover. Quase, quase, quase. No meu primeiro mês de residência, eu tava com um mês de residência, a gente teve uma cirurgia ortognática num grande hospital. E tinham dois fellows, pra quem não sabe o que é fellow, é um cirurgião já formado, que entra num serviço pra apurar a técnica em determinado tipo de cirurgia. No caso, era cirurgia ortognática. E... Tavam dois fellows e o chefe operando e eu instrumentando. Fez um lado, ok? No segundo lado, o fellow passou um instrumental errado pro chefe. E sabe, o chefe gosta de fazer terrorismo e tudo mais. E o chefe fez um terrorzinho lá na hora. Chefe é chefe em qualquer âmbito, né? E expulsou... E ele expulsou o fellow da cirurgia na hora. Sai da cirurgia. E eu, que tava no meu R1... Minha primeira cirurgia na residência foi uma sagital. Pra quem não sabe o que é uma sagital, é uma das osteotomias mais temidas por quem faz cirurgia ortognática, que é o corte da mandíbula. Então ele expulsou o fellow e o fellow já saiu se tremendo. E o cara tinha passado o que errado? Era o que? O descolador. O descolador. Isso aí é madalhão, hein? O descolador. Aí eu venho pra... Bora, Samuel. Tu que vai fazer? Eu já venho na situação toda dele brigando com o fellow, dele fazendo terror, o fellow se tremendo. Fazer na esquerda. Fazer na esquerda. Quando é destro, né? Na esquerda. Ainda fui pro lado esquerdo. Gente, eu fui... Me tremendo. O Samuel acha que tem tanto trauma nesse dia que ele só opera do lado esquerdo, gente. Fui me tremendo e ele começou a fazer lá, começou... Só orientar. Graças a Deus. Deus abençoou. Foi tudo certinho, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Quando acabou a Sagittal, ele mandou no grupo do WhatsApp do hospital. Olha, Samuel acabou de fazer sua primeira Sagittal, tal, 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 tal. Ficou tudo bem, tal, tal, tal. Mas o perrengue grande é porque você tem aquela ideia do cirurgião, o ídolo, seu ídolo, aquele cara que você quer seguir, que você acha que é um cara bom, e você começa a ver outras situações que a mídia não mostra, e você... Pra mim foi um perrengue muito grande porque eu tive que tratar o meu psicológico naquele dia pra não fazer nada errado, não fazer uma merda, e na verdade eu queria muito fazer aquilo. Então, aliou o útil ao agradável, mas foi uma situação, assim, constrangedora, difícil. Tem perrengue que a gente passa, tem perrengue que a gente passa que depois é gostoso, né? Que dá uma relativa que nem essa. Eu lembro, eu lembro perfeitamente, eu lembro a iluminação, eu lembro ele, eu lembro os gestos, porque aquilo marca de um jeito, eu lembro por onde eu saí, onde eu entrei, e a questão da boca aí... Qual luva? Qual luva você colocou primeiro? Era do mesmo jeito. É, isso aí. Era do mesmo jeito. A gente quando tá começando, a gente vai bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, e ele fala, aperta mais rápido. Falei, não, professor, mas é porque aperta mais rápido. Não, professor. Ele ia apertar pro seu pé e falava, agora eu quero ver se tu tira o pé. Aí que você tremia mais ainda. Então, assim, são perrengues que a gente passa e que servem de aprendizado muito, e a gente lembra, hoje a gente lembra dando risada. Exato, exato. E hoje você trata os seus felos igual ele tratava, né? De jeito nenhum. Nunca, nunca. De jeito nenhum, o oposto. A gente quis compartilhar com vocês aí como o nosso dia a dia, algumas situações. Graças a Deus, os nossos perrengues são mínimos, né? E foram mais início de carreira. Então, não se preocupe, tá, galera? Hoje a gente tá melhor. Hoje a gente só esquece o Gui em casa e vai buscar. Pelo amor de Deus. Eu acho que o perrengue, é legal você ter um aprendizado do perrengue. Acho que todo mundo aqui, todo mundo aqui são cirurgiões novos, né? São novos, entre aspas. Menos o Flávio. Menos o Flávio. Mas acho que isso é você identificar o perrengue ou a deslizada ou um possível erro, ser um erro minimizado e você aprender com isso pra você não repetir mais. Eu acho que todo mundo aqui conseguiu fazer isso e muito rápido. E girou a chave muito rápido e por isso que todo mundo, enfim, tá indo bem na questão de possibilidade. O perrengue é na vida, né? Perrengue é perrengue. Pra qualquer situação. Não é que a gente vai ter 30 anos de formado e não vai passar perrengue. A gente vai passar. Outro dia eu tava num hospital, cirurgia marcada 7 horas da noite, segunda-feira, consultório cheio no dia seguinte. Cirurgia começou às 11 horas da noite. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã pra acordar às 7 no dia seguinte pra ir pro consultório. Então, assim, isso não é perrengue. Lógico que é perrengue. É difícil, mas... E tomar multa, porque tava o rodízio aí. Madrugada. Madrugada.